O que é que amanhã vai fazer esse ato contra o estaleiro lá no Titãzinho, contra a remoção do Titãzinho. É um ato que foi mobilizado as pessoas lá no Serviluz, né? As pessoas que serão atingidas pela construção do estaleiro. Viram pessoas de outras comunidades que já sofreram remoções, como o pessoal do Conjunto Maria Tomásia, o pessoal do Poço da Draga, que está ameaçada por remoção também. E outras comunidades, além de outros parceiros, estudantes, organizações políticas, etc. E aí a ideia do ato é discutir, aproveitar a contradição de que a próxima entre o governador e a gente aproveitar essa contradição para tentar barrar o agente do estaleiro, pretende acabar com a praia de Titãzinho e expulsar a população que lá vive. Não teve nenhum tipo de debate com a comunidade, não? Vem uma coisa de cima para baixo? Lá teve um abaixo-assinado, puxado pelo governo do estado e pelos vereadores. Esse abaixo-assinado era R$ 10,00 a folha, ou seja, foi um abaixo-assinado comprado. Cada assinatura era R$ 1,00, inclusive um vídeo na internet, filmado, dentro desse processo que aconteceu. Ou seja, foram 10 mil assinaturas compradas pelo governo do estado. Não teve nenhum outro tipo de debate, de discussão com a população, não houve. E você sabe para onde, se caso ocorresse a remoção, para onde vão ser levadas as famílias? O pessoal do Serviluz e aí todas as outras remoções da cidade que vão ser ocasionadas pela compra do Serviluz, pelo estaleiro, vão ser jogadas para fora de Fortaleza, ou nos limites, no sul e sudeste de Fortaleza. Ou seja, vai ficar a cidade da praia do centro para os limites, e a cidade sem estrutura, sem nada, pode vir.